Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, Marcelo Vargas aqui, boas-vindas para vocês, estamos sinalizando aqui nossos últimos ajustes, para começar nossa transmissão, nossa aula de Itália, muito em breve recomeçando, certo? Vamos ver aqui, me avisem se vocês já estão recebendo sinal aí, como é que está? Está recebendo áudio, ok? Me avisem como é que estão todos aí, para eu conseguir saber, certo? Isso, o áudio está meio baixo, está bom, a gente aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho o áudio para vocês, me avisem como é que está, tá? Sim, ok? Boa noite, boa noite pessoal que está chegando, turma 11, turma 12, legal, turma 8 já, turma 4, caramba, a galera já, legal, deixa eu só tirar mais um minuto pessoal, estamos fazendo todos os ajustes aqui, sim, últimos ajustes aqui para a gente fazer uma transmissão legal, bacana aqui, a gente vai, vou estar acompanhando vocês aqui pelo chat, então a gente está testando tudo, na verdade o movimento Bela Tchau é uma grande, é um grande teste, a gente bota várias coisas a funcionar ao mesmo tempo, a gente está fazendo o áudio, a gente vai, algumas pequenas questões interativas, hoje durante a aula, né, a gente vai ter alguns, alguns brindes aí para vocês também, então a gente está fazendo os últimos testes aqui para ver se a gente consegue transmitir bem, tudo direitinho, deixa eu botar aqui, eu vou acompanhar vocês, beleza, chat funcionando bem, legal, deixa eu fazer o último teste aqui, certo, sim, pessoal que está perguntando se o link é aberto para pessoas de fora, sim, tá, todo mundo super bem-vindo, inclusive pessoas de fora, a PS não tem nenhum problema se, né, de passar o link para convidados, para amigos e etc, tá, fiquem bem à vontade, me avisem como é que está o áudio agora, como é que está chegando, sim, fui avisando que estava com retorno aqui, é, na verdade já resolvemos, tá, sim, aqui estava aumentando um pouquinho o áudio e aí deu um retorno, mas já, já vai passar, ok, então vamos, vocês podem postando aqui também qual é a cidade de onde vocês estão nesse momento e eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cumprindo a nossa quarentena, me avisem isso, me avisem como é que ficou o áudio agora, tá, a gente tem um pequeno delay aqui do momento que eu transmito até a hora que vocês recebem aí, então o áudio deve estar um pouco melhor agora, certo, legal, a gente começa oficialmente aí, 19 horas, a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, a gente aproveita esses 10 minutos iniciais, 15 minutos iniciais para a gente fazer alguns pequenos ajustes operacionais aí para a gente conseguir transmitir bem toda a nossa aula, certo, o que mais? Legal, vamos ver aqui, caramba, o chat já está bombando hoje, é, bom, tem o pessoal de São Paulo, tem o pessoal, às vezes quando eu baixo a cabeça aqui é porque eu estou olhando aqui o chat, o que está acontecendo, tá, turma 5 também, turma 1, olá, pessoal da turma 1, é, turma 10, turma 12, muita gente tá, turma 12, turma 10, legal, sejam bem-vindos, é, São Miguel do Iguaçu, bacana, seja bem-vindo, nosso aluno da turma 11, Thaís Goiânia, olha só, Florianópolis, São Paulo, Cachoeirinha, Vila Velha, Espírito Santo, ó, que legal, sejam bem-vindos, é, Florianópolis, Caxias do Sul, Santo André, gente, quanta gente, que legal, Chapecó, Bento Gonçalves, é, Santa Cruz do Sul, bacana, legal, turma 2, intensivo, legal, sejam bacana, sejam bem-vindos, sejam muitíssimo bem-vindos, pessoal, legal receber vocês aqui, a gente hoje vai falar sobre Itália, na verdade era, a gente tem nesse, nesse, nessas palestras do movimento Bela Tchau, a gente tem uma hora, então a gente tem que escolher um tema e conseguir passar uma informação consistente, uma informação legal, em apenas uma hora, então é sempre um desafio pra gente, eu queria falar, até foi um pedido do pessoal, a gente tem várias turmas agora que vão estar, tem a turma 11 que tá se formando, a gente vai ter outro turno muito curto de sommelier profissional, e o pessoal vai ter aula de Itália, né, turma 12, vai começar daqui a pouco também, Itália hoje é o maior produtor de vinho do mundo, né, já faz algum tempo que assumiu esse primeiro posto, e muitas regiões, muitas denominações, muitas, muitas uvas, e como o maior produtor de vinho sempre é muito conteúdo, então aqui hoje a gente vai ter um, é, passar algumas informações pra ajudar vocês a estudar sobre vinhos da Itália, ok, sobre os vinhos, os vinhos italianos, é um pouco da nossa proposta, tá, então o pessoal tá chegando sim, pode ficar à vontade, e pra quem tá perguntando aqui no meu privado, no WhatsApp, pode, pode compartilhar o link, tá, o link tá aberto, ele é público, tá no nosso YouTube da BSRS, então, bem à vontade, pra vocês irem mandando as informações, mandando as perguntas, dúvidas, e quando a gente fala de Itália, como o conteúdo é muito vasto, muito amplo, é normal a gente ter várias dúvidas aí, durante o processo, ok, durante o nosso momento de estudo. A gente vai tá, aí eu pedi uma ajuda muito especial hoje, pro professor Júlio César Kunz, depois eu vou apresentar ele aqui, quando a gente começar oficialmente, daqui uns 5 minutinhos já, e o professor Júlio César Kunz tem uma vasta experiência também, vim italiano, morou na Itália, trabalhou na Itália, trabalhou em vinícola, uma das principais vinícolas de Brunello de Montaltino na Itália, cuidando de mercado internacional, enfim, então também conhece bastante, vim italiano, vai poder passar e trocar algumas ideias com a gente aqui, durante a nossa aula, vamos chamar de aula, né, vamos chamar de palestra, e fica a melhor. Então, o pessoal aqui que tá chegando, ó a Mari, oi Mari Dúlios, como você tá? Como é que estão as aulas aí? Pessoal de Brasília, Mara Flora, ó, outra colega, aluna da POS, Alimentos Bebidos aqui, e também colega professora lá na Unibem Brasília, bacana, quanta gente já online pra nossa aula, que a gente começa daqui a pouquinho, sim, 3 minutinhos a gente já começa, certo? Podem ir colocando as perguntas aqui no chat, no chat ao vivo, que aí a gente já vai, eu vou tentar fazer algumas pausas durante a aula, pra conseguir responder algumas dúvidas do chat, tá? Vão durante a aula também passando aí algumas infos, se o sinal tá chegando bem, enfim. Sim, o pessoal que tá mandando, sim, pode mandar as dúvidas, não tem nenhum problema, ok? Não tem nenhum problema, pode ir mandando aqui no chat, que a gente vai, dentro do possível, respondendo, porque a gente tem apenas uma hora, então a gente vai tentar passar o conteúdo todo que eu propus pra gente falar sobre 10 pontos relevantes pra gente entender um pouquinho dos vinhos italianos. Pessoal de Campinas, Diego Arrébola, legal, seja bem-vindo, nosso melhor sommelier do Brasil aí, três vezes consecutivas. Andréa Milã, nossa primeira presidente aqui da BES Empresas do Sul, seja bem-vindo, Andréa, legal, bacana. Priscila Reis, legal, Rio de Janeiro, seja bem-vindos, bacana. Legal, sim, tá, o pessoal que tá chegando agora tá perguntando, já tinha avisado, pode, esse link é público, ele é aberto, não tem nenhum problema compartilhar, e sim, a gente tá, a gente vai fazer algumas, um pequeno quiz, algumas questões aqui, durante a nossa apresentação ao vivo, eu sei que o pessoal tava se reservando pra poder assistir aula ao vivo, então vamos passar aí algumas dicas, inclusive pros alunos do curso de sommelier da BES aqui do Rio Grande do Sul, que querem estudar pra prova, que vai ter conteúdo de Itália, sim, a gente vai passar umas dicas pra vocês estudarem, ok? Pode. Quem tiver, pode, quem for aluno da BES, pode colocar aqui as turmas, sim. Quem for de outros estados, pode colocar aqui também, não tem problema, fiquem à vontade, ok? A gente, o pessoal tá perguntando sobre o movimento Bela Tchau, sim, na verdade é uma iniciativa nossa, aqui da BES Rio Grande do Sul, de trazer alguns conteúdos online, durante esse período de recesso, que sejam abertos, todos os conteúdos que a gente consiga passar de uma forma rápida, direta, que pode ser compartilhada, né? A gente vai tentar ficar no meio do caminho sem aprofundar tanto conteúdo, mas também não sendo tão raso, mas a gente vai ficar com os chats abertos exatamente pra gente conseguir ir trocando algumas informações e tirando algumas dúvidas, certo? Mais o pessoal de Floripa, o pessoal do Paraná, bacana, mais o pessoal do Rio, legal. Vocês podem colocar aqui no chat também, quando a gente, que é uma primeira pergunta antes da gente começar, quando a gente fala de Itália e de vinho italiano, o que que vem à mente de vocês? O que que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de Itália? Alguém lá, digamos que vocês aqui, estudantes, sommeliers, profissionais, alguém chega e pergunta pra vocês, ah, vinho italiano, o que que você poderia me falar de vinho italiano? Então vamos respondendo aqui, podem falar em poucas palavras, quando fala de Itália, o que que vem à cabeça de vocês, certo? E podem ir colocando aqui pra gente já ir interagindo, aproveitar e fazendo algumas interações durante esse processo, certo? Ah, Mariana Dulles votando que é a velha guarda, turma 1, sim. Alunos da primeira turma de sommelier da BESC do Rio Grande do Sul, legal, Mária. Mária é professora de enologia lá do Instituto Federal de Santa Catarina, é responsável por formar boa parte dos enólogos aqui também do Brasil, certo? Bom, pessoal, aqui no meu relógio está marcando, estamos no horário, vamos começando. Então, de forma oficial, quero dar as boas-vindas a todos. Aqui a nossa palestra, bate-papo, debate, dúvidas sobre vinhos italianos. E é uma grande alegria pra eu poder falar um pouquinho pra vocês sobre Itália. Eu sou um completo apaixonado por vinho italiano, eu tenho o privilégio, vou falar assim, de trabalhar numa empresa italiana que faz análise de vinhos e outros alimentos, principalmente alimentos de excelência italiana, em toda a Itália, e inclusive trabalhar num projeto que a gente mapeou a parte de tipicidade de 20 denominações de vinhos italianos. Então, falar de Itália é pra mim um grande prazer, sou um apaixonado por vinho italiano. E poder trocar algumas informações com vocês aqui durante esse processo de recesso que estamos, vai ser muito legal, tá? O nosso bate-papo aqui, ele é bastante informal, então fiquem à vontade, ok? Pra gente ir falando, tirando as dúvidas de vocês, se vocês interagirem, fica mais fácil pra gente saber aonde cada um tem mais dúvidas, tá? Nosso objetivo na palestra é passar algumas dicas pra vocês, algumas informações pra ajudar vocês a entender um pouco mais os vinhos italianos. Ok, alguém aqui já no chat interativo colocou. É uma grande confusão, né? Confusione. Sim, a Itália, de modo geral, ela tem muita informação quando a gente fala de vinho, quando a gente fala de terroir. Terroir italiano, apesar de a gente estar falando de um país relativamente pequeno, né? Se a gente falar, assim, na região central da Itália, ali, a gente vai pensar de Toscana, a gente fala de um pouco mais de 200 quilômetros entre oeste e leste. Então, olha como é pequeno, certo? Um pouquinho maior, quando a gente fala, né? De norte a sul. Mas, apesar de ser um país pequeno, territorialmente falando, é um país que tem uma variação de vinhos extremamente rico, né? É impressionante como pode variar tanto o estilo de vinho quando produzido em áreas, às vezes, muito próximas, né? E produz vinhos com a mesma uva, vamos falar, de 50 quilômetros de diferença entre uma área e outra, com a mesma uva, com duas denominações muito parecidas, mas com vinhos completamente diferentes, certo? Então, é isso que a gente vai tentar passar algumas dicas para ajudar vocês a entender um pouquinho e a estudar um pouquinho mais sobre vinhos italianos, ok? Bom, meu nome é Marcelo Vargas e somos diretores aqui da BS Rio Grande do Sul e eu vou tirar aqui a minha câmera para vocês, ver se a gente consegue, porque cada interação aqui requer um pouco de tecnologia. Então, deixa eu ver aqui para tirar a minha câmera. E tenho o privilégio de ir à Itália duas, três vezes ao ano por causa do meu trabalho, então isso é muito legal de poder estudar. Eu sempre tiro alguns dias para visitar regiões diferentes, denominações diferentes, principalmente conhecer produtos diferentes, enfim, menos convencionais, ok? Mas também aproveito bastante para conhecer e entender produtores, regiões, enfim, tá? Aqui o mais importante para vocês são os meus contatos e acho que vocês têm meus dados lá um pouco no meu currículo na página da BS, a gente pode ir direto para o nosso conteúdo da aula de hoje, ok? Bom, quem quiser compartilhar as informações com a gente lá na página da BS Rio Grande do Sul, tem aqui o nosso arroba, a nossa hashtag, que a gente está usando o movimento, chama Tralha Movimento Bela Tchau, e as duas páginas que vocês quiserem, compartilhar, depois a gente compartilha todo o conteúdo com vocês, ok? Sim, o pessoal falou que está dando um pequeno corte, tá? Sim, a gente já está vendo aqui latência para ver se melhora um pouquinho o sinal, ok? Sim, vão avisando aqui que é ao vivo, então pode acontecer, tá? E a minha página também, compartilho com vocês, os conteúdos que vocês quiserem compartilhar, arroba marceloandrelinevargas, que é a página do Instagram, ok? Legal, vamos seguir um pouquinho. Então vamos falar de dicas e antes da gente começar a aula específica, a nossa palestra específica, deixa eu falar algumas coisas para vocês, que eu vejo que tem muito debate sobre isso nas redes sociais, com essa questão do momento que a gente está vivendo, e já que a gente vai falar de dicas, eu já passo o aviso para vocês que a nossa próxima palestra do Movimento Bela Tchau vai ser com a professora doutora Carolina Dani, que é uma biomédica, especialista, tem pós-doutorado em biomedicina, e é uma grande especialista em derivadas da uva e benefícios para a saúde, e a gente pediu para ela vir dar uma palestra para a gente no próximo encontro, que é dois dias, esse é o Encontro 7, exatamente para falar sobre vinho de saúde, sei que saiu um monte de matéria relacionado com isso, que o vinho mata o Covid-19, etc. Então tem um monte de desinformação, e ela vai trazer e esclarecer para a gente todas essas dúvidas que a gente tem, inclusive sobre vinho, o que faz vinho para a saúde e não faz, se agora pode tomar, não pode, quando não pode, então na nossa próxima palestra, tá? Então como dica para vocês, pessoal, vamos ouvir, tem muita informação e desinformação nas redes sociais, vamos ouvir as pessoas que são especialistas, que passam a vida inteira estudando, para trazer informações consistentes para a gente, ok? Deixa eu abrir minha câmera aqui de novo, vamos ouvir essas pessoas que elas sim são importantes para nós, ok? Principalmente essa questão relativas à saúde. Bom, seguindo, nossa primeira dica então, falando agora sobre Itália, voltando à nossa questão de Itália, ok? Nossa primeira dica é falar um pouquinho sobre história e personagens. Por quê? Porque o vinho na Itália tem muito aquela história de que, ah, vinho é saúde, vinho é saúde, vinho faz bem para a saúde, mais do que isso. Em muitos lugares o vinho também relacionado com a gastronomia, mas mais do que relacionado com a gastronomia, o vinho como sendo parte, entre aspas, sendo considerado alimento, sendo parte de cestas básicas, enfim. E na Itália isso acontece, mas eu acho que mais do que isso, lá é cultural. Então, a gente falar de vinho na Itália, a gente está sempre relacionando a pessoas e também a história. O vinho, durante muito tempo, a Itália é uma das grandes responsáveis durante o Império Romano de disseminar a cultura da vinha, inclusive quando os romanos tomavam uma nova área, um dos grandes objetivos deles era não perder aquela área. Então, colocavam lá um oficial romano, tomando conta a partir daquele momento daquela área, e uma das obrigações desse oficial era plantar, fazer o cultivo da videira. Então, ele plantava a uva para poder fazer vinho. Então, eles disseminam na Europa, os italianos, principalmente o Império Romano, dissemina a cultura da uva e do vinho. Então, a história está muito relacionada com todo esse processo. Mas a gente vai ver, e aí eu vou trazer para um breve relato de história do vinho italiano mais antiga e um pouco mais focado na atualidade, porque a gente aí vai falar de alguns personagens que são extremamente importantes para dar o cenário, trazer o cenário que a gente tem do vinho italiano hoje, para trazer para a nossa realidade com o cenário que a gente vive na Itália. E posso dizer para vocês, hoje o perfil do vinho italiano muda muito rápido. Ele era mais lento para mudar, e hoje ele muda muito rápido. Não só a Itália, várias países, regiões e denominações têm mudado muito, e a Itália também tem mudado bastante ultimamente. Mas o que chama mais atenção é a velocidade desse processo. Muito rapidamente, a gente já tem hoje comprovado, inclusive, alguns já estão considerando, alguns historiadores, como os relatos mais antigos de vinho encontrado, fica no norte da Itália, já passando de 4 mil anos e alguns relatos chegando a 5 mil anos. Depois vai ter a colonização, então, a produção de vinho na Itália já, claro que não, como a gente entende de vinho hoje, já feito há muito tempo. A colonização grega vai ser super importante, porque eles trazem uma visão diferente, trazem uvas diferentes, trazem uma forma diferente de fazer vinho, mas também as tribos locais que habitavam na época a Itália, principalmente os etrusos, já tinham a cultura de tomar a bebida fermentada à base de uva, certo? É claro, o Império Romano vai ser super importante para disseminar essa cultura do vinho, de modo geral, pela Europa, tá? Ah, o pessoal está pedindo para eu ajustar a minha câmera, peraí que eu vou botar a minha câmera um pouquinho mais para cima, deixa eu deixar um pouquinho menor aqui, para atrapalhar um pouco menos os slides, ok? Vamos ver se melhora um pouquinho, certo? Bom, e seguindo, a gente vai ter, depois do Império Romano, a gente vai ter um momento importante, que é o crescimento das colônias, que a gente vai entender como sociedade, essas sociedades já organizadas, aonde essa demanda maior vai criar centros comerciais, e centros comerciais vão começar a disseminar a cultura do vinho, num primeiro momento, para a classe com maior poder aquisitivo, mas mesmo nas tavernas, etc., tem a cultura do vinho muito forte, sendo da como bebida alcoólica, sendo comercializada, trocada. Os produtores também que faziam vinho para os nobres, também sempre guardavam uma quantidade para repassar e fazer escambo, etc., né? Esse momento é importante, por quê? Porque vai ter uma melhora já na qualidade do vinho, porque os nobres vão tendo a exigência de ter vinhos melhores, ok? E aí, dentro desses grandes polos comerciais, principalmente na região da Toscana, ok? A gente vai ter a cultura do vinho ganhando muita força, porque se torna um artigo comercial muito importante, para a troca, para o comércio, para a negociação com outras regiões, etc. Então, a Toscana vai ser o berço, digamos que do conceito um pouco mais moderno de vinho na Itália, ok? Já acontecia, já tinha vinho em outras áreas, certo? A gente estava vendo que lá no Norte, há mais de 4 mil anos atrás, deixar se fazer um vinho, de um jeito mais rústico, mas a Toscana vai ser um pouco mais comercial a partir ali de 1500, 1700, depois de Cristo, certo? Bom, aí a gente vai ter um outro fato extremamente importante, que é a partir de 1800, final de 1800, que a gente vai ter unificação italiana. E essa unificação italiana, ela vai fazer com que a Itália comece, porque até aí são várias tribos separadas, que inclusive lutam entre si para ganhar espaço, mas isso sempre prejudica o comércio de vinho, porque você tem áreas, quando entram em guerra, sua produção diminui, você tem comércio, diminui, enfim. Então, a gente vai ter, a partir da hora da unificação italiana, um novo cenário. E a Itália vendo o vinho como um produto de diferenciação comercial, botando eles em destaque, botando eles numa região de valorização. E o vinho já sendo considerado o vinho de qualidade. Depois, a gente vai ter aí, final de 1800, começo de 1900, um grande problema, que é a filoxera. A filoxera é uma praga que ataca os vinhedos da Europa, dissemina boa parte dos vinhedos da Europa. E na Itália isso também vai acontecer. E isso faz com que diminua muito o nível de qualidade de muitas áreas produtivas. Por quê? Porque conforme eles vão replantando os vinhedos, eles vão dando prioridade para volume, para caças mais fortes, mais resistentes. Então, vai perdendo um pouco de qualidade durante o processo para eles garantirem que tenham vinho. E aí, com a Segunda Guerra Mundial também, a gente vai ter aí, claro, a produção italiana diminui muito, começa a ter muito menos volume, qualidade, etc. Mas, de certa forma, a gente tem, por trás de tudo isso, quem mantém o vinho sempre presente é a igreja. Mesmo nos tempos mais remotos. Porque o vinho, sempre considerado parte importante de todo o sacramento, etc. Ok? Então, o vinho acaba sendo mantido também por causa da igreja. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, a igreja mantém os rituais e mantém muito ativa a cultura do vinho. Depois, em 63, a gente vai ter um ponto super importante que é a entrada das primeiras leis de denominação. Certo? E aí, com o conceito já passado, a Segunda Guerra Mundial. E aqui, começa a ficar relevante. Por quê? Porque a Itália entende que precisa valorizar os seus vinhos. E isso começa muito baseado no que estava acontecendo na França. A França já vinha de um processo de valorização das suas áreas demarcadas e essa valorização sendo muito bem aceita pelo mundo. E aí, as grandes áreas, há muito tempo, já demarcadas. Mas, com uma valorização grande. Ou seja, valor agregado nos vinhos. Ok? E a Itália passa por esse processo. Bom, tem um momento, a partir daí, que também é super relevante. E aí, é legal para a gente já começar a entender cultura italiana e entender o vinho, de modo geral, italiano. E a gente vai ter, ali, a partir de 1940, logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ficar um pouco mais estável. A questão socioeconômica na Itália, claro que devastada pela guerra. Mas, quando não tem guerra, pode voltar a produzir. E a gente vai ter alguns nobres, principalmente na região da Toscana. E eu vou apresentar alguns dos principais responsáveis por isso. Que vão, até esse momento, a Itália é conhecida e reconhecida pelas suas uvas locais. Certo? As uvas tradicionais. Então, já tinha áreas famosas, nessa época, dentro da Itália. Desde, ali, dos anos 1800, tem áreas que começam a ganhar destaque. Dentre elas, o Piemonte, com o Barolo. Dentre elas, o Chianti, na região da Toscana. Como vinhos importantes. Mas sempre focando em uvas italianas. As chamadas uvas autóctones. As chamadas uvas nativas. São, praticamente, nascidas naquele local e cultivadas, praticamente, só naquele local. E a gente vai ter um ponto importante, um personagem bastante importante, que vai ser o Marquese, Marentiza della Rochetta. Que era uma pessoa que era de família nobre e provava vinhos, desde jovem. Certo? Vinhos vindo da região de Bordeaux. Que eram feitos de forma completamente diferente dos vinhos italianos. Os vinhos italianos, até esse momento, muito duros. Vinhos muito tânicos. Acidez muito marcada. Eu vou contar um pouquinho, daqui a pouco, quando eu vou falar do incrível Gaia, sobre como muda um pouquinho esse processo. Mas os vinhos eram muito duros. Difíceis de tomar. Precisavam de muito tempo. E aí, inclusive, aqueles conceitos que falavam que Barolo, para se tomar, precisava de muitos anos para que ele amaciasse um pouco, integrasse suas características, né? Titanino, acidez, estrutura. Para conseguir tomar. Senão, era muito duro. E esse nobre, ele vai estudar na região ali, próxima à Pisa. E lá descobre algumas uvas plantadas, também, de Cabernet Sauvignon. Certo? Na área de um outro nobre que ele vai morar, frequentar a casa. E ele, quando ele prova esse vinho lá, isso aí a gente está falando no final dos anos 40, mais ou menos. Quando ele vai provar esse vinho lá, ele lembra dos vinhos dele que ele provava com o avô dele, que eram os vinhos vindos de Bordeaux. E não à toa que esses vinhos eram feitos com Cabernet Sauvignon. Certo? Então, tem muitas lendas que contam e tornam disso. E diz, ah, que ele provava os vinhos e depois ele foi comprar os clones de um premier grand cru, classé de Bordeaux. Isso não é verdade, tá? Esses clones, na verdade, ele leva dessa propriedade dentro da própria Itália, que já tinha uma área plantada de Cabernet Sauvignon. Porque ele lembra do sabor do vinho, que era um vinho mais macio, mais fácil de tomar, que o avô dele comprava de Bordeaux quando ele era mais jovem. E ele diz, ah, eu quero fazer esse vinho para eu produzir. Certo? Eu produzir, mas não comercialmente. Porque na época que ele começa a produzir, já está surgindo o conceito de valorização do vinho local, do vinho italiano. Enfim. Esse cara começa a produzir com Cabernet Sauvignon, que é uma casta francesa, certo? Um vinho para que ele e a família consumam. Ok? E ele faz muito no estilo francês. Eu vou falar daqui a pouco para vocês um pouquinho sobre esse conceito dos tradicionalistas e dos modernistas. E aí a gente vai retomar essas histórias. O pessoal está perguntando se eu estou tomando vinho. Sim, estou tomando vinho. Estou tomando vinho italiano. Ok? De Corvina. É um IGT. E a gente vai falar depois um pouquinho sobre uvas. Ok? E aí eu falo um pouquinho mais sobre a Corvina. Bom, legal. E aí ele começa a produzir um vinho, então, mas só para produção para consumo local. Sem produção para venda. Esse cara é primo de um outro grande personagem, extremamente importante. certo? Que é o marquês Piero Antinori. Antinori, hoje, responsável por um dos grandes impérios da família Antinori, um dos maiores produtores de vinho da Itália. E não só da Itália, hoje, do mundo. Tem propriedades em vários lugares do mundo. Ok? Ele já é uma família nobre, então ele é primo do marquês de La Roqueta. Só que esse cara é extremamente comercial. E nessa época, ele está assumindo os negócios da família Antinori. Então, o Piero está assumindo os negócios da família e prova os vinhos que o primo dele, o Marquês Mário, está fazendo na garagem e não vendendo. E ele gosta muito dos vinhos. Esse cara, esse Piero Antinori, é um dos grandes personagens comerciais de vinho. porque ele é, além de um nobre, inclusive, uma das dicas que eu vou passar para vocês, depois no final, acho que é a dica 10, sobre livros, para a gente aprender um pouco mais sobre vinho italiano, tem o livro dele, que se chama O Perfume do Chianti. É um livro muito legal e conta um pouco dessas histórias que eu estou falando para vocês, inclusive dos Super Toscanos, do Sassicaia, Ornelaya, enfim, e Solaya, que são os vinhos dele. Ele é comercial, então ele prova o vinho e diz, esse vinho é bom, vamos colocar isso para vender. E o Marquês, o Maru Tizeloroqueta, disse assim, acho que isso não é adequado, porque é um vinho que a gente faz só para a família. Ele falou, não, é bom, se é bom, a gente vai vender. E ele disse, não, sacada, né? O seguinte, a gente coloca para vender, a gente divide o lucro e vamos ver o que o pessoal vai gostar. Sendo vinho bom, as pessoas vão consumir. E assim surge o Sassicaia, assim surge o Super Toscanos. Não à toa, porque até aí a produção também era um pouco mais artesanal. Então aqui abre, a partir desse momento, abre um cenário de a Itália produzir vinho bom, não necessariamente focado só com uvas locais, autóctones, e não só no estilo italiano, de vinho muito mais duro. O pessoal chama vinho gastronômico, porque na Itália é muito comum, né? O consumo do vinho com a comida. O italiano tem o hábito de consumo de vinho de modo geral, mas lá é comum a faça de vinho junto com a comida. Isso não é nem nada de estranho, por exemplo, sair para almoçar com seus chefes, com seus colegas de trabalho e tomar um vinho no almoço, sem nenhum problema quanto a isso. Então, a gastronomia está muito relacionada com o vinho, o vinho está relacionado com a gastronomia. Então, os vinhos italianos são vistos como os vinhos duros, vinhos gastronômicos, vinhos difíceis de serem consumidos. Sozinhos, mais fáceis de serem consumidos com comida. Mas aí, com esse novo cenário, e aí a gente vai ver que também, além de usar castas internacionais, as castas francesas na época, o Vene Sauvignon, o Merlot, principalmente as castas de Bordeaux, porque o Sacicá, ele nasce baseado no estilo da época de produção dos vinhos de Bordeaux. Tinha outras questões que é o uso de madeira de barrica pequena, 225 litros, que a gente sabe que faz um processo, hoje, a gente tem um entendimento melhor de processo de microoxigenação, eles usavam barrica nova, então agregaram umas sabores, tudo diferente do como a Itália fazia até aquele momento. Mas, mais do que isso, a mensagem dos super toscanos são duas, e vão ser muito importantes para esses caras por causa disso, que é o quê? Mandar a informação para o mundo que a Itália faz bons vinhos, certo? Esse é um ponto importante, que a Itália faz vinho de qualidade, esse é um ponto relevante, ok? E fazer vinho de qualidade é um ponto importante para ganhar mercado, ou seja, não só fazer vinho estilo italiano tão duro, tão difícil de tomar, então fazer vinhos de qualidade de modo geral, ok? Então, essa é uma mensagem importante. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão chegando, sim, deixa eu ver aqui, perfume do Quianti, sim, esse é o livro do Piero Antinori, tá? É bem bacana, é bem legal. Sassicaio, o pessoal está perguntando quanto ao preço, é um super toscano, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, é caro, tá? Hoje, no Brasil, a gente está fazendo aí, tem uma oscilação grande de preço, dependendo de safra e tudo mais, mas aí perto de 3 mil reais, tá? Um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, ok? Então, super toscano é importante, por quê? Produzir vinho bom, passa a mensagem que vai ajudar a vender, vai ajudar a ganhar mercado de modo geral, ok? E para produzir vinho bom, tu precisa de bons enólogos. Como começa a ganhar destaque o super toscano, o Piero Antinori empresta o enólogo dele, que é esse senhor aqui chamado Diaco Mucacchi, certo? Já falecido, mas um grande enólogo italiano, um dos primeiros grandes enólogos italianos, que é o enólogo da família Antinori à época, para produzir o Sassicaia, certo? Então, ele vai botar comercialmente o Sassicaia no mercado, ele empresta o enólogo, que vai fazer o corte de várias barricas que eles tinham guardadas, para conseguir fazer um vinho e botar esse vinho no mercado, ok? E aí o nome também vai surgir Sassicaia, porque aonde foi plantado pelo Marquês Mário Intisa de la Roqueta, foi numa área próxima ao mar, na região da Toscana, uma arezinha bem pequenininha, chamada Bougri, hoje super valorizada, que é muito rica em pedra, pedra. Em italiano, Sasso, né? Sassi e Sassi são pedras, é plural em italiano, então Sassicaia seria mais ou menos como o local das pedras, ok? Aí nasceu o nome. Em pessoa o enólogo dele, Giacomo Taxi, um grande enólogo, só que está explorando um mundo completamente novo, então outro grande personagem do vinho italiano é esse cara, Giacomo Taxi, ele revoluciona os vinhos italianos de modo geral a partir desse momento, porque ele entende o seguinte, eu preciso aprender a fazer melhores vinhos com essas técnicas que estão vindo da França, né? De usar barrica menor, barrica nova, madeira nova, de usar uvas diferentes, mas estamos produzindo bons vinhos, então vamos aproveitar isso e vamos melhorar esse processo. E aí nesse meio do caminho, claro, Antinori é super comercial, mas é um cara muito esperto, muito inteligente, diz pra ele, Giacomo, vamos lançar os nossos vinhos também nesse estilo. Quando eles vão lançar o primeiro vinho da família Antinori ao estilo de uvas internacionais, esse novo estilo mais moderno, eles não têm castas plantadas de Cabernet Sauvignon, Merlot e outras que o Marquês Marinti de la Roqueta tinha. O que eles fazem? Eles lançam um vinho com a maior parte de Sangiovese, que é a uva até hoje que predomina no Chianti, que é a principal denominação dos vinhos da Toscana. Então ele vai lançar o Tinha Anhelo, que vai ser o primeiro vinho, entre aspas, diferente nessa linha que a família Antinori vai lançar, com predominância de Sangiovese e uma pequena parte de Cabernet Sauvignon. Só que ele já começa a plantar Cabernet Sauvignon em algumas áreas, mais central, um pouco mais afastada do mar, mais na região ali entre Siena e Firenze, região do Chianti mesmo. E depois de um tempo começa a ter as uvas de Cabernet Sauvignon e aí ele vai lançar o segundo vinho nesse estilo, que é hoje um dos principais vinhos da família Antinori, que é o Solaia. E Solaia vai ser muito importante também para de vez colocar esse novo estilo rebelde, certo? Super Toscano é um conceito, não é uma denominação, não é uma área específica, é um conceito que se criou, certo? Desses vinhos fora de curva, ok? Bom, o Diácono Tasc também vai dar consultoria em vários lugares, depois para várias vinícolas, Solaia ganha prêmios, ganha prêmios de revistas internacionais super importantes e começa a ganhar uma valorização muito grande. Então aí de vez a gente tem esses vinhos diferentes ganhando mercado, ok? E o mercado que a gente vai dizer é sendo relevante e influenciando a produção dentro da Itália para ganhar mercado. Bom, aí aparece mais um personagem e essas dicas que eu estou passando para vocês, dessas pessoas, desses personagens, são importantes porque essas pessoas elas constroem o alicerce para o que a gente entende de vinho italiano hoje, ok? E aí vai ter um francês que é muito importante para isso, que lá no final dos anos 60 vai influenciar muito essa mudança no começo dos anos 70. Por quê? Emily Peinot que é foi um grande pesquisador da Universidade de Bordeaux na França, revolucionou a forma com que os enólogos entendem de vinho, que a gente aprendeu sobre vinho, os livros dele que ele escreveu há muitos anos atrás são referências até hoje de enologia, de degustação, enfim. Lá na França fazendo vinho de qualidade, começando a ser cada vez mais reconhecido à época e chega a informação até Diaco Mutaschi que tem um professor lá na Universidade de Bordeaux que está revolucionando a forma de fazer vinho com essas uvas que ele está plantando lá na Toscana. Cabernet Sauvignon, Merdoa, etc. E Diaco Mutaschi não pensa duas vezes. Vai conversar com Emily Peinot para ele ajudar na produção desses vinhos à época, né? Depois a gente vai chamar de Super Toscana. Que são os vinhos exatamente o Sacicaia, o Tinhaiello e o Solaya. Pouca gente sabe disso, certo? Mas Emily Peinot foi ajudar principalmente com consultorias à distância através de cartas e outros, né? A gente não tinha tantos recursos tecnológicos à época. Mas passar um pouco do que eles estavam fazendo de mudança na França, principalmente em Bordeaux, revolucionando o mundo. Forma de produção, estilo, qualidade, cresce muito a qualidade dos vinhos de Bordeaux nessa época e isso vai também ser transportado para esse novo conceito que está acontecendo. então o Tiago Mutaschi começa a ser muito próximo, certo? Como ele peinou, começa a ajudar eles lá no processo, mas com um distanciamento, porque se usar o vinho... Francesa, que a gente chama de internacionais, como Cabernet Sauvignon, na época já era complicado, tu imagina levar um enólogo francês para fazer vinho nos anos 60 e 70 na Itália, era muito difícil. Mas a Intinori já tinha essa visão e ele ajuda na implementação e ao entendimento de fazer vinhos, mas mais do que fazer vinhos ao estilo de Bordeaux, é fazer estilos diferentes de vinho e ser comercialmente viável e ser bom, mas acima de tudo ter qualidade, ok? Então isso que é super importante nessa época, tá? Outro personagem extremamente importante, tá? O famosíssimo Dino Veronelli ou Luiz Veronelli, que era o nome dele legítimo. Veronelli é super importante, ok? Porque até hoje na Itália, inclusive uma das outras, uma das outras dicas que eu vou passar para vocês é sobre guias, ok? E um guia de qualidade é o Guia Veronelli, que a gente tem até hoje, certo? Esse cara lança na época, meio anos 70, ele é um crítico e escreve sobre vinho. Um crítico italiano escrevendo sobre vinho italiano, mas ele além de ser um analista de vinho, um crítico, ele realmente era crítico com os vinhos italianos produzidos até aquele momento. Ele achava que a qualidade não era boa e que a Itália produzia vinhos muito difíceis de serem tomados. Então, quando ele prova o Super Toscanos, essa Sicaia, ele vai ser uma das primeiras pessoas a provar o Solaya antes de ir para o mercado. O Tinori leva ele para provar o Solaya lá na família, na vinícola da família Tinori, e ele fala, isso é muito bom, isso tem que ir para o mercado, porque isso aqui a gente está fazendo vinho, não tem nenhum problema que fazer esse estilo de vinho e começa a escrever bem, certo? Então, o Guia começa a escrever bem sobre vinhos italianos diferentes. Esse cara não era radical, certo? Ele era um pouco, mas ele não era somente radical, ele queria que a Itália fizesse vinhos bons, ok? Ele quer exatamente isso, ele quer que a Itália produza vinhos de qualidade, seja com uvas locais, seja com uvas internacionais. Então, é super importante. E a gente vai ter um outro personagem que paralelo a isso vai estar fazendo um movimento super importante, só que não na região central da Itália, mas na região norte da Itália, que é Angelo Gaia. E aqui já vai mais uma dica para vocês, legal, que é vocês lerem o livro, certo? Que foi escrito sobre a história, um pouco da história da família Gaia, que se chama A Arte de Fazer um Grande Vinho, de um jornalista, isso é legal, porque é escrito por um jornalista chamado Eduardo Steinberger, que acompanha algumas safras de um dos vinhos dos cruz, ou do vinho do cru mais famoso do Gaia, que é Sorris San Lorenzo, que fica lá em Barbaresco. Tudo isso que a gente está falando que está acontecendo na Toscana, com os super Toscanos, etc., mudando o perfil de qualidade, também está acontecendo no norte da Itália, principalmente na região de Barbaresco e de Barolo, e na região de Barbaresco motivado por esse senhor chamado Angelo Gaia. Não à toa, alguns dos vinhos mais valorizados hoje no mundo são dele, inclusive ele vai plantar Cabernet Sauvignon lá dentro da cidade de Barbaresco, na entrada da cidade, fazer um vinho completamente diferente, que era baseado no que ele também provava fora da Itália. Ok? Então também é super importante esse senhor chamado Angelo Gaia e leia o livro, tá? Eu também depois passo para vocês a capa desse vídeo para vocês verem, que é muito legal. Esse livro, Arte de Fazer um Grande Vinho, ele conta não só um pouco da história do Gaia, mas ele conta a mudança que está acontecendo na Itália, a mudança que está acontecendo no Piemonte de qualidade, de estilo de vinho, desse processo como um todo. Então é muito legal vocês lerem esse livro, principalmente para quem estuda vinho, porque também fala de vários processos de vinificação, como eles estão testando madeira diferente, barricas, botes grandes, testando uvas novas, é muito legal e é leitura obrigatória para quem estuda vinho. Ok? Bom, para aprender um pouquinho, agora dica número 2, certo? Falamos um pouquinho de história e falamos um pouquinho de personagem, agora vamos falar um pouquinho de geografia. Sim, temos que entender um pouquinho como a Itália é, porque eu falei, ela produz vinhos extremamente diferentes, regiões, mesmo a uva, muito próximas, mas com estilos muito diferentes. Para a gente ver um pouquinho o cenário de como a Itália é linda, aqui um pouquinho lá da região de Barolo, para a gente ver, olha quantas influências geográficas a gente tem numa mesma área, certo? Bom, aqui um pouquinho, aonde a gente tem a Itália localizada, para a gente entender a geografia, então, a Itália é uma península, ok? Cercada por mar, ok? São alguns mares que estão aqui em volta da Itália, depois eu mostro para vocês, uma península e tem a sua maior área de extensão, leste-oeste, de produção, dentro, aí já, territorialmente, dentro do continente e depois a maior área de extensão norte-sul, uma península dentro do mar. E isso vai fazer influência extremamente importante para o estilo de produção completamente diferente, mas vamos avançar um pouquinho, tá? Aqui são alguns dados para a gente entender um pouquinho do cenário da Itália hoje. A Itália produz hoje mais de 4 bilhões de litros ano, ok? Para uma população algo em torno de 60 milhões de habitantes. Consumo na Itália hoje é acima de 40 litros per capita. É aquilo que a gente fala, o consumo de vinho na Itália, ele é regular. Então, ele é do cotidiano das pessoas, ok? Principalmente as gerações um pouco mais, as gerações um pouco mais novas, um pouquinho menos, mas as gerações mais tradicionais e até mais antigas, bastante comum com as refeições, ok? Então, a gente precisa entender um pouquinho também a geografia da Itália. Se a gente pegar assim, aqui no mapinha da Itália, tá? O que a gente está vendo, quanto mais verde ou verdinho mais escuro, a gente está vendo que é maiores concentrações de pessoas, certo? Onde a gente está vendo mais amarelinho é onde a gente tem menos concentração de pessoas. E a gente vai ver que exatamente nessas áreas amarelinhas claras é onde a gente vai ter cadeias de montanhas. Onde a gente tem esse verde mais escuro, a gente vai ver que são as áreas de maior concentração populacional. Não à toa, vocês podem ver aqui nessa área verde, eu estou mostrando no mapa para vocês, é onde está hoje a maior concentração italiana do ataque do Covid-19, certo? Olha a concentração aqui que é na região entre Milã e Brestia, que fica aqui bem no norte, ok? Mas a gente vai ter produção de vinho, de uva, para vinho em toda a Itália, ou quase toda, mas nessas áreas que vocês estão vendo com o verdinho mais clarinho, é onde vai concentrar boa parte de algumas das produções mais representativas, ok? Bom, isso aí vocês ficam no material com esses números. Aqui para vocês verem geograficamente, ok? A Itália é essa península cercada por montanhas, ok? E onde a gente vai ter montanha vai ter um processo de influência diferente, e cercada por mar na sua região mais centro-sul, ok? Bom, bastante importante na região de produção de vinho da Itália, grandes massas de água, então além das montanhas, certo? Massas de água. Então sempre onde a gente vai ter grandes rios ou grandes lagos, a gente vai ter um estilo diferente de produção um pouquinho mais afastado dos rios ou dos lagos ou do mar, do oceano como um todo, certo? Bom, um outro perfil de vinho, de geografia que a gente vai encontrar muito na Itália são as colinas e também um misto disso. Então de modo geral, se a gente pegar aqui, eu tenho uma mapinha, eu mostro para vocês daqui a pouco. de modo geral, a gente vai ter no norte da Itália, deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês se eu consigo, tentando de usar tanta tecnologia, mas vamos pegar aqui o mapa da Itália, ok? A gente pode ver aqui nesse mapinha da Itália, vocês vão ver aqui, de modo geral, aqui no norte da Itália, certo? Região do Piemonte, mais aqui, região do Vêneto, muito forte essa questão do influência por montanhas. Conforme a gente vai vindo aqui mais para essa região central da Itália, a gente vai ter a influência bastante grande de colinas, certo? E não à toa a região da Toscana aqui, da Colinari, e conforme a gente vai vindo mais para o sul, certo? Aqui a gente vai pegar as ilhas, aqui embaixo, tanto a Sicília, a Sardênia, que fica um pouquinho mais aqui para o lado, e aqui mais para o sul, a gente vai ter bastante a influência de uma cadeia de montanhas que vai cruzar a Itália como um todo, aqui pela região central chamada Peninos, mas a influência do mar, certo? Aqui a gente está falando mais para o sul, mais quente, regiões mais quentes de modo geral, mas que vai ser bastante importante a questão do mar como moderador de temperatura, que é o que vai acontecer inclusive lá na Sicília e lá na Pública. Ok? Bom, a gente volta daqui a pouquinho e fala um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Uvas. Dica 3. Quem aprender sobre italiano, aprende sobre as uvas italianas. Bom, é um grande desafio sim. Por quê? Porque a gente fala hoje de mais de 700 uvas autóctones catalogadas, ok? Em produção, certo? Tem um livro que é muito legal, que é um livro editado pela Slow Food, que fala só sobre castas autóctones italianas. Então, são quase 800 hoje. Em produção de escala comercial dessas aí, a maioria está em produção, mas em pequena, algumas em pequena quantidade, em pequena escala não comercial. mas a gente tem quase 500 uvas autóctones italianas em escala comercial, certo? Que eles consideram que tenha mais de 400 hectares de produção, certo? Sim, é uma quantidade muito grande, ok? E cada vez mais, a gente, como teve o boom da valorização das uvas internacionais na Itália, principalmente na região central da Itália, na Toscana, a gente também agora está vivendo uma valorização das uvas autóctones, ok? Das uvas locais. E agora também além das mais tradicionais como o Nebiolo, famosíssima por produzir Barolo, Barbaresco e outras, a Corvina, que produz o Amarone, o Amarone da Valpolicella, produz outros vinhos como o Bardolino, enfim, a gente está vendo uvas pouco conhecidas ganhando muito destaque, certo? E a gente vai ver uvas legal como o Verdic, que ganha um destaque muito grande, inclusive uma das uvas brancas mais premiadas da Itália ganhando mercado internacional, isso é bastante legal. Então, estudar uvas, e aí a dica para vocês aqui é, comecem estudando pelas principais uvas, Nebiolo, Corvina, Sangiovese, para depois ir entendendo um pouco mais essas uvas mais de menor produção e menos conhecidas, ok? Sim, as DOCs estão cada vez mais flexíveis, a questão das DOCs hoje, elas são cada vez mais flexíveis, no sentido de permitir um pouco de uvas internacionais também e algumas até a sua predominância de uvas internacionais, principalmente para os vinhos IGP ou IGT que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, certo? Dica número 4, entender um pouquinho sobre as regiões, certo? Primeiro, regiões geográficas da Itália, ou seja, a Itália é dividida em 20 regiões geográficas, certo? Entre elas, Piemonte, Toscana, influências geográficas, mas essas regiões vão ter uma influência política bastante importante, então antes de vocês começarem a estudar a região de denominação de vinho, começa a estudar a região política, essas regiões, por quê? Porque essas regiões políticas, lembrando que a gente já falou da parte de geografia, vão ser super importantes para a gente entender alguns fatores, por exemplo, áreas demarcadas, a questão da influência e etc. Por que que tu tem numa divisa aqui entre a Toscana e a Úmbria, a influência é muito forte de Sangiovese, mas quando chega na Úmbria vai ter uma outra uva que ganha um destaque um pouco maior, certo? Apesar de produzir bastante Sangiovese também na Úmbria, o Sagrantino que vai ganhar um destaque maior. Então entende a geografia da Itália porque vai ser importante para vocês estudarem e aprenderem sobre vinho italiano, ok? Junto com a geografia da Itália, o que a gente vai entender das regiões italianas é que quanto mais a região é para o norte, mais frio, não à toa que a gente tem na divisa os Alpes, ok? Vindo para a região mais central a gente vai ter um clima mais moderado, ok? Um equilíbrio também, temperaturas um pouco maior e vindo para o sul mais quente. Aqui no mapa quanto mais azulzinho mais frio, quanto mais para o sul mais quente. E isso vai afetar diretamente no estilo de vinho, ok? Quanto mais frio tem o estilo, tem uma tendência para fazer um estilo de vinho com uma acidez um pouco maior, um pouco menos de álcool, um pouco menos de cor. Quando vai mais para uma região quente, tendência a fazer vinhos um pouco mais alcoólicos, um pouco mais encorpados, vinho com uma concentração maior de aromas e sabores um pouco mais intensos, mas também com acidez um pouco menor. Então, entender regiões ajuda também a entender sobre esse processo de produção em cada área. Dica número 5, denominações. Ah, aí todo mundo quer saber, poxa, quantas denominações tem na Itália? como é que eu vou decorar tudo isso? É difícil? É difícil, tá? Tem muitas denominações. A gente está falando na Itália hoje, vou passar um pouco desse cenário atual para vocês, mas a gente fala na Itália, tem dado no próximo slide, a gente está falando de mais de 400 denominações. Só de Bocchi, a gente está falando de mais de 300, ok? Mas antes da gente falar de quantidade, vamos entender um pouco da pirâmide hierárquica da Itália, tá? bem rapidinho, depois fica no material para vocês verem, ok? Que é o seguinte, bom, no topo da pirâmide, o que a gente chama de vinhos com denominação de origem, ok? Os DOP, isso a partir de 2009, certo? Quando a gente teve essa mudança de legislação em todos os países por causa da comunidade europeia. Então, virou o topo da pirâmide que a gente chama de DOP. E na Itália, DOP, D-O-P, ficou permitido tu usar a expressão DOP ou a expressão, as duas expressões que a Itália já usava, que era DOCG e DOC, certo? Denominação de origem controlata e denominação de origem controlata e garantita, ok? Então, ficou permitido. Então, tu pode na Itália usar a expressão DOP ou usar a expressão DOCG e DOC. Só que o DOCG é mais rígido, ok? do que o DOC. Então, os produtores de modo geral ainda não migraram, porque tem muitos dos produtores, eles têm produção DOCG e mantém esse estilo, certo? Mantém isso no rótulo ainda, mas pode usar. Assim como o nível abaixo, e são os vinhos, que chamam vinhos de uma área geográfica demarcada. Aqui em cima, na DOP, é uma área demarcada e com regras mais rígidas de densidade ou quantidade de uvas por área de produção, né? Tem as uvas que podem ser produzidas em cada local, enfim, então cada área tem suas regras, ok? E isso na Itália é extremamente importante, que quem regulamenta isso na Itália são os consórcios, ok? São associações de produtores, mas isso é uma lei italiana, cada denominação é uma lei, ok? Tanto que tem embasamento jurídico muito pesado, isso é bastante sério. Ok? E desde 2009, então os vinhos que são só de uma área demarcada, que também tem que estar registrada, viraram IGP. E na Itália pode continuar usando o conceito que eles usavam antigamente, que era IGT, que era Indicazione Geográfica Típica, ok? E a partir de 2009, os chamados Vino da Távola, ok? Os chamados vinhos genéricos, já perderam essa referência, alguns nem tinham essa referência no rótulo, ok? Não podia, aliás nem podia colocar na época no rótulo Vino da Távola, eles só haviam escrito Vino, né? Vinha escrito Vino Rosso ou Vino Bianco, mas aí agora eles permitiram, né? Tiraram essa expressão e permitiram colocar algumas referências como safra e uva. Nem isso podia antigamente no Vino da Távola, ok? Então, legal. E aqui alguns números para vocês entenderem hoje o cenário da Itália, que ficou hoje em denominação, esse é o gráfico, esse é o dado mais atual que a gente tem, que saiu ainda finalizado no final de 2018, está para sair 2019 agora pela Federação das Denominações Italiana, ok? DOC-G é o nível mais alto, 74, DOC-333 e IGT ou IGP-118, então é muita coisa, ok? A gente tem aqui. Mas, importante entender isso, IGT, uma área demarcada, só pode produzir dentro daquela área com regras bem mais flexíveis, DOC, uma área demarcada com regras e definições mais rígidas e DOC-G bastante mais rígido, ok? Sim, tudo regulamentado pelos consórcios e aprovado pelo governo. Dica número 6, entender um pouquinho o conceito modernistas e tradicionalistas. Falando dos supertoscanos, tem esses estilos de produção diferentes, certo? E começa com lá com Angelugai, que começa com supertoscanos, Antinor e outros. Então, os produtores mais tradicionalistas são aqueles que usam praticamente só uvas italianas, só que não é uma exigência e não está escrito em nenhum local. é muito mais conceitual que cada produtor, ok? Porque quando teve a entrada daquelas caças internacionais, uvas internacionais, estilo mais de bordô, de produção, claro que teve uma resistência muito grande do que quem era mais tradicionalista, porque até esse momento eles usavam só uvas locais, usavam esses grandes botes, certo? de carvalho, de carvalho ali do leste europeu, a grande maioria para afinar entre aspas os seus vinhos, só que o contato com oxigênio aqui, permite entrar com o contato oxigênio com vinho, é muito menor que uma barriga de 225 litros, ok? Aqui as barrigas, esses botes aqui, vão a partir, vão chegar a 50 mil litros, até um pouquinho mais, 75 mil litros, são gigantes, bom, mas o produtor mais tradicionalista, ainda hoje na Itália, ele acaba usando esse mesmo estilo de produção, então vinhos um pouco mais gastronômicos, um pouco mais tânicos, vinhos que demoram um pouquinho mais, um pouquinho mais concentrados em estrutura, ok? Já tem os estilos mais modernistas, produtores mais modernistas, que já gostam de usar já barricas menores, esses botes pequenos, que gostam de usar madeira nova, naqueles tradicionalistas só madeira velha, não gostam muito do aroma, do sabor da madeira presente, e gostam de usar caças diferentes, testam coisas novas, inclusive tem um filme que é muito legal vocês assistirem, que se chama Barolo Boys, certo? Que fala exatamente desse debate que está acontecendo lá na região de Barolo, no Piemonte, sobre tradicionalistas e modernistas, e é muito legal o filme, porque conta muito que tem bons produtores defendendo o estilo mais tradicionalista, grandes produtores e grandes produtores defendendo o estilo mais modernista, como se as coisas fossem divergentes à época. E hoje a gente vive no meio do caminho, porque muitos produtores produzem vinhos dos dois estilos e fazem vinhos às vezes dos três estilos, modernista, tradicionalista e às vezes um pouco de alguns vinhos bem no meio do caminho, certo? nem tanto para um lado nem tanto para o outro, mas ainda continua existindo os modernistas e os tradicionalistas. Legal, se vai começar a estudar vinho italiano, dica importante, comecem pelos grandes vinhos. Por quê? Porque é mais fácil começar pelos grandes vinhos. Então, dica para vocês, comecem lá pelo norte da Itália, eu posso mostrar para vocês aqui lá no Piemonte, então a gente pode ver aqui no norte da Itália, bem aqui no Piemonte, essa região aqui mais norte, é uma boa alternativa para começar. Ah, uma das coisas que eu vou ter para vocês lá no material de apoio é esse mapa, tá? Eu até posso mostrar para vocês no final que tem um pouco das regiões, um pouco das uvas que predominam em cada região, que é um mapinha da Wine Folly que a gente fez a tradução, que é um mapinha de uso livre, ok? Ok, então vamos lá, então a dica é, comecem pelos grandes vinhos, então vamos começar pelo que é mais comum, certo? Vamos lá, vamos começar por Barolo do Vardaresco, certo? Nebiolo, norte da Itália, é uma dica bacana de começar estudando, né? Aqui um pouco do mapinha, isso vai ficar no material depois para vocês, para vocês entenderem um pouquinho. Vêneto, certo? É, também, produz um dos grandes vinhos italianos, que é a Maroni della Valpocello, estilo diferente, uvas pacificadas, uva principal, cor vina, também lá no norte da Itália. Regíma central, Toscana, dois vinhos super importantes, tá? Chianti, que é o vinho hoje de maior produção de denominação na Itália, e Brunello de Montaltino, que é o vinho mais importante comercial da Itália hoje, certo? Por quê? Por causa do mercado americano. Então, Brunello hoje é o vinho comercial mais importante da Itália. Ah, vai que tem pessoas que vão dizer, não, é Barolo, não, hoje o mais importante é Brunello de Montaltino, que inclusive está chegando a valores estratosféricos por causa disso, né? da demanda que tem no mercado, principalmente mercado americano. Chianti é super importante, vocês entenderem, né? Chianti, que a gente tem aqui o galinho nero, tá? Ficou atrás da minha câmera aqui, deixa eu tirar a minha câmera para vocês verem aqui, que é esse galinho, sim, eu demoro um pouquinho para conseguir fazer, tá? Então, vocês vão ver aqui o galinho nero como os vinhos que é demarcados da DOCG de Chianti Clássica, ok? Que é a região principal hoje que a gente fala de Chianti, apesar de ter outras também importantes, ok? Vamos lá, seguimos com as nossas dicas, então, principais vinhos. Brunello, já falamos, ok? Super importante entender sobre Brunello de Montaltino, também feito na, quando começou com a mesma uva Sangiovese do Chianti e depois foi sendo desenvolvida principalmente por causa desses, dessa vinícola aqui chamada Beyond Sante que desenvolveu um clone muito legal chamada BB13, ou BBB13, Brunello Beyond Sante BBB-S13, que é, junto com a Universidade de Firenze, muito legal, né? E aí já virou um clone chamado São Giovanni de Rosso, hoje eles já estão chamando de Brunello, mas é muito legal vocês entenderem Brunello de Montaltino também, ok? Aí depois Brunello aqui algumas referências para vocês, Brunello feita, feito aqui, região de Montaltino, essa regiãozinha aqui, e a região de Chianti, essa área central, Super Toscanos, essa área aqui mais próxima ao mar, ok? Bom, seguimos, Super Toscanos, outro legal, a gente já falou bastante sobre eles, outra referência legal para a gente aprender, para entender um pouquinho sobre os vinhos italianos, principalmente com caças internacionais, no sul da Itália vai ter um outro vinho que também é relevante, certo? que é a Taurase, que é outra D.O.C.G., aí feita com uma uva chamada Aglianico, que é um vinho também potente, estruturado, tânico, tem um pouquinho mais de cor, normalmente que é Nebiolo, de Varolo, também é legal vocês entenderem, aprenderem um pouquinho, para entender um pouquinho sobre esses vinhos do sul da Itália. Então, dica número 8, sim, estamos chegando no fim, quer entender sobre a Itália? Entende e aproveita um pouquinho do turismo e da gastronomia. Por quê? Porque tu não aprende de vinho italiano sem associar esses dois pontos. Turismo, vamos chamar o seguinte, de paisagens, poderíamos chamar assim, paisagens e gastronomia. Ok? Então, não consegue ir até a Itália? Abre o Google Maps, olha a foto, entende, porque vai ajudar vocês a entender o cenário do vinho italiano e como são os vinhos italianos. Então, como a gente falou bastante da região central e da região norte, eu trouxe algumas amostras para vocês aqui da região centro-sul ou mais sul da Itália. Então, por exemplo, aqui na Puglia, a gastronomia é muito forte, os vinhos também muito relacionados com a gastronomia, vinhos de regiões mais quentes, muito mais concentrados, uvas como o Primitivo que ganham bastante destaque aqui e outras. Na Rodávola, enfim. Isso aqui é um restaurante muito legal, chamado Grotta Palazzasse, que fica dentro de uma gruta, que vocês podem ver ela e também ajuda bastante. Então, é legal ver fotos dos locais, ver como é que a influência aqui a gente está próximo ao mar, como que os vinhedos são plantados próximo ao mar, próximo a essas regiões. É bacana. Então, outro local bacana, região da Basilicata, é Matera. Matera é outra região incrível, né? A Basilicata, pouco conhecida, mas muito turística, pouco conhecida pela região dos vinhos, mas linda, muito famosa pela produção de um grano, grano duro, pão, tem pão com denominação aqui muito legal. Matera é uma cidade linda, antiquíssima, inclusive que foi gravado, né, o Paixão de Cristo do Mel Gibson, muito legal. Aqui no Sul, para vocês entenderem um pouquinho mais, né, olha a quantidade de sol, influências marítimas, então isso é bacana, né, para vocês irem entendendo e usando essas referências aí, para vocês aprenderem sobre Itália de modo geral. Então, bem bacana vocês usarem essas referências aí de geografia, paisagem, turismo de modo geral, então aproveitar como for fazer turismo e a gastronomia, essa é uma dica bacana, né, então aqui para vocês verem, aqui a gente está falando da Sicília, né, super importante, a região do Etna, região do Etna, hoje uma das regiões de demarcação que mais ganha destaque na Itália, com vinho completamente diferente, para quem não está provando, esses vinhos são incríveis, os vinhos com a denominação Etna, Etna Rosso e Etna Bianco são incríveis, tem um estilo de vinho que remete mais a elegância, remete um pouco mais a borgonha, certo, inclusive tem áreas demarcadas em volta do Etna que eles chamam de contrada, que áreas que podem botar o nome, né, como se fosse uma área de denominação crua, entre aspas, incríveis, vale muito a pena provar e mostra um pouquinho desse novo cenário da Itália e aí falando de Etna, olha que o Etna lá no fundo, a gente tem Taormila que também está muito relacionado com essa questão do turismo, das paisagens, então isso é muito legal para vocês aprenderem. Ok? Sobre vinho italiano. Dica número nove, guias de referências. Os guias ajudam a gente bastante, certo? Por quê? Porque nos dão uma referência legal para aprender sobre vinho. Então, não sei que vinho da Itália, estou na Itália, estou visitando, não sei que vinho comprar. O que eu faço? Peguem os guias, que os guias ajudam. Então, aqui eu trago para vocês três guias legais e tem informações bastante relevantes e consistentes sobre Itália, tá? primeiro, Veronelli. Veronelli está passando por uma mudança agora, ele tem um aplicativo tanto para Android quanto para iPhone, muito legal, vale muito a pena, ele seleciona os vinhos que eles vão avaliando, eles avaliaram agora para o Guia 2020 mais de 16 mil vinhos italianos. O aplicativo custa na faixa de 15 reais, eu não consegui baixar o 2020 ainda porque eles estão fazendo uma mudança, estão atualizando, mas eu sei que já está saindo o Guia agora, a Itália agora parou, então também por isso o aplicativo deve estar trancado, não conseguiu atualizar, mas baixa, o custo está aí perto de 20 reais e tu consegue ver, tem ali marcado os principais vinhos, os principais produtores, porque tem muitas denominações, DOC e DOCG, que acaba que o produtor não tem tanta qualidade, acaba fazendo vinho muito mais comercial do que qualidade e às vezes a gente não conhece e não sabe, então os guias ajudam a gente a comprar vinhos legais, ok? É muito legal o Dr. Wine, que é esse aqui, certo? Esse cara, Daniel Cernini, é o cara que ele foi um dos fundadores da Gambera Urosso, saiu da Gambera Urosso faz bastante tempo e criou o guia dele chamado Dr. Wine, é bem legal também, esse não tem digital, tem físico, mas é o guia que eu mais gosto particularmente do, do, da acompanhar, só que só físico, tá? Tem que comprar na Itália, quando compra na Itália custa baratinho, não tem digital ainda. E o mais tradicional deles, Gambera Urosso, que foi o primeiro guia italiano, certo? Não foi bem o primeiro, mas foi o mais famoso, o mais consistente ainda hoje, o de maior destaque, que faz guias de vinho, ele de gastronomia, tem outros, e que avalia vários vinhos e classifica, né, por Bicieri, uma tradução como para taças, em português, uma, duas ou três estrelas, três Miqueres, pela qualidade de cada vinho. Então, muito legal também, outra dica bacana, certo? Bom, estamos chegando no final, última dica, livros. Poderia falar de filmes, mas eu acho legal vocês praticarem leitura, eu acho que a leitura é bacana. E aí, três livros bacanas, já falei um pouquinho para vocês sobre eles, falei sobre a arte de fazer um grande vinho, do Eduard Steinberger, que vai falar sobre, muito lá sobre o, o norte da Itália, Piemonte, Gaia, bacana. O perfume do Chianti, do Piero Antinor, vai falar bastante sobre região central, Toscana, surgimento dos vinhos, etc. São livros bem fáceis de ler, culturalmente muito ricos. E para quem quer aprender sobre vinho e denominação, óbvio, né, a nossa Bíblia, que é o Atlas Mundial do Vinho, agora chegando na oitava edição. É a oitava edição para quem gosta de inglês, quem lê inglês, está em, está só em inglês, ainda não tem em português, não está traduzida ainda, deve sair até outubro, que era a previsão, setembro, para dar a versão traduzida em português, mas está em promoção, comprar a versão em inglês, que é bem legal para quem quiser. Certo, meninos e meninas? Bom, estamos chegando às 20 horas, estamos acabando a nossa live, mas eu prometi para vocês algumas referências e alguns brindes e algumas coisas durante a nossa live. Certo? Quem teve alguns probleminhas técnicos, atrasou um pouquinho o começo, eu ia falar no começo, mas promessa é dívida, ok? Então, como vai funcionar? Só para quem está ao vivo, ok? Certo? Entra lá, entra no site aqui, www.abs-rs.com.br barra palestra itália, certo? Entra lá, o que vai acontecer? Vocês vão cadastrar lá o e-mail de vocês e o nome completo de vocês, por quê? Porque eu preciso do nome completo de vocês para isso, e vai ter lá algumas coisas legais. vocês vão ter, primeiro, eu falei, eu trabalho nesse centro italiano, que estuda e pesquisa vim italiano, e eu pedi para eles, que eles também, a gente, lá no centro a gente tem várias formações de pós-graduação, mestrado, pós-graduação no Brasil, e eu pedi para eles, para todo mundo que está online, comigo agora, mas só para quem está online, e que se cadastrar aqui, vai ganhar um certificado de participação italiano da palestra, certo? Vai ser um presente para vocês, mas tem que entrar lá e se cadastrar agora, e vai ter meia hora a partir da hora que eu disser valendo, porque eu vou explicar o que mais vai acontecer, só para quem está online. Então, lá, quando vocês vão se cadastrar, o que vai acontecer? Vocês vão se cadastrar lá, vocês vão ganhar, então, o certificado de participação italiano, certo? Pela uma hora de palestra que vocês assistiram, vocês vão ganhar o polígrafo, com os slides da aula de hoje, para vocês poderem estudar, ler as letrinhas pequenas, ler tudo isso que está aqui, para vocês poderem rever, vai ficar o vídeo gravado, mas vocês poderem ler e ver o que está acontecendo lá nos slides, é legal vocês terem. Vocês vão ganhar esse pôster, que eu estava mostrando para vocês, aquele mapa da Itália, bonitão, vocês podem, uma resolução legal, se vocês quiserem imprimir, para vocês verem, com as marcações, as regiões, as uvas, e outros, é bem legal, vai estar lá de presente para vocês, ok? Que vão ser presentes. Agora, é tudo 0800, é tudo de graça, mas é óbvio, porque a gente está em uma palestra didática, vocês vão ter que, para ganhar esse direito, responder três perguntinhas que tem lá sobre a palestra de hoje, certo? As perguntas são simples, são múltiplas escolhas, são só três, entra lá, responde as perguntas, quem acertar as três, está ganhando os presentes, vocês vão se cadastrar, e aí, a gente vai estar mandando para vocês a partir de amanhã, então, vocês vão se cadastrar hoje, se não me recebi, não sei se eu acertei, não, vocês vão estar sendo informados, a partir de amanhã, ok? Então, importante, tá? Tem que entrar lá, tem que se cadastrar, tem que botar o nome de vocês, para sair no certificado, direitinho, tem que responder as três perguntas, e detalhe, tá? Essas três perguntas, que tem lá, são bastante importantes, para quem faz o curso de sommelier com a gente, porque tem uma chance grande, de cair em prova, tá? Então, as nossas turmas de sommeliers, dicas para as provas, lá tem três questões, que são relevantes, então, vocês vão ter meia hora, para fazer isso, a partir da hora, que eu disser, valendo, certo? Por quê? Porque isso é um presente, para quem está aqui no online, que ficou assistindo a palestra, o tempo todo. Outra questão, tá? Pessoal, chegaram muitas perguntas, ok? Vocês viram, vocês estavam acompanhando o chat aí, vocês viram quantas questões, interações legais, que chegaram. Não vou conseguir responder, porque a nossa palestra, está acabando. Então, o que eu vou fazer? Esse vídeo, vai ficar gravado, o chat, ele vai, ao vivo, ele vai sair, ele desaparece, mas fica, abaixo do vídeo, a parte de interação. Então, vocês podem entrar ali, e façam qualquer pergunta, sobre os vinhos italianos, que eu vou estar respondendo, para vocês. Eu, daí eu peço para o Júlio Cus, me ajudar, e a gente tenta responder, todo mundo que estiver ali, ok? Então, pode entrar nesse mesmo link, que vocês estiverem, quando a gente encerrar a palestra, vai ficar aqui abaixo, abre a parte, que vocês podem botar, de comentários, certo? Que não vai mais ser no chat, vai ser aqui, onde fica na página. Podem botar ali, qualquer pergunta, que a gente vai estar respondendo, para vocês aqui, ok? Então, pode colocar, a partir da hora que encerrar, que é a transmissão, que eu der tchau para vocês, entrem lá, podem colocar, que eu vou respondendo, para vocês tudo lá, ok? Pessoal, de coração, obrigado, foi uma grande honra, para mim ter estado com vocês, um pouquinho, falar um pouquinho de Itália, falar um pouquinho, de vinho italiano, da região Itália, como um todo, sigam estudando, ok? Sigam as orientações, das autoridades competentes, né? Principalmente, os estudiosos, competentes da área, nessa questão de saúde, que a gente está vivendo, foi um prazerzão, ok? Espero vê-los muito em breve, beijo para todos, e deixem os comentários lá, que eu prometo, que vou responder todos para vocês, tá bom? Desculpem qualquer coisa técnica, que a gente teve, a gente está melhorando, mas, beijo no coração, de todos vocês, tá bom? Valeu! Ah, um brinde para nós, ok? Para nós todos. Tchau pessoal, abraço!